Oferecimento Exit Lag. Se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapazes, o que que eu falo é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, olha só, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a possível votação da redução de impostos para jogos eletrônicos. Exatamente, mano, redução de impostos para videogame. Bom, a gente tem umas coisinhas para comentar, então antes eu peço para vocês clicar no like e se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Temos isso aqui todos os dias da semana, então vamos lá. Bom, olha só, mano, já faz muitos anos que a gente especula e debate e conversa sobre os impostos que a gente paga nos videogames. Não só isso, né, qualquer coisa do planeta que chega no Brasil a gente tem uma tonelada de imposto que é ridículo. Porém, de uns anos para cá, a indústria brasileira, né, o que a gente tem aqui no Brasil, coisa de jogos, tudo, tem se tornado cada vez mais forte. Isso gerou algumas argumentações por parte de alguns políticos que estão querendo fazer PEC, essas coisas. E parece que eles vão votar a PEC 51 de 2017, que acrescenta um artigo, um cis, eu não sei explicar exatamente o que que é, porque como são termos muito específicos, se eu falar uma coisinha errada, é simplesmente errado tudo. Bom, basicamente eles querem reduzir o imposto que a gente paga, porque é assim, mano, você compra o PlayStation 5 hoje, só para você ter uma ideia, você compra um para você e paga outro para o governo. Basicamente é isso, a coisa ridícula que a gente tem. Então, parece que vai haver a votação disso daqui. Só que eu não estou nem um pouco esperançoso, porque, mano, a gente sabe como é que funciona o Brasil. A gente sabe como é que funciona o jogo político, mano. Esse tipo de coisa aqui é balela para os caras, eu estou nem aí. Estou fora disso tudo que a indústria de games foi a única, a única, no país que não perdeu força. Pelo contrário, ganhou força por conta dessa pandemia maldita que a gente está vivendo. Enfim, vamos falar sobre a PEC e a votação, olha só. De acordo com informações do canal Bulldog Games, aparentemente passados pelos deputados federal Bernardo de Souza Joaquim Jr., a PEC 51 de 2017, que analisa a redução para quase zero dos impostos sobre produtos eletrônicos vinculados ao mercado de games brasileiro, entrará em votação em breve na Câmara do Senado. Caso entre em vigor, a lei beneficiará 67 milhões de pessoas. 67 milhões de pessoas, o que dá a crer aí, pelo menos, né, que esse número seja pessoas que utilizam e fazem uso de produtos eletrônicos de jogos, né. E ali que entra exatamente o ponto, você vai reduzir uma carga tributária que é de mais de 70% para quase zero. Você acha mesmo que isso aqui vai passar. Mano, assim, eu não tenho esperança nenhuma dessa porra passar, como eu já falei para vocês. Na época que eu fiz vídeo, que até o Bolsonaro tinha falado que queria fazer a parada, até agora a gente não teve porra nenhuma, e nada foi feito até agora, né. A proposta de emenda à Constituição nº 51 de 2017 acrescenta a linha F ao inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil. Uma consulta pública para o assunto foi feita para essa PEC, obtendo cerca de 99% de aprovação. A sugestão que deu origem à PEC buscava originalmente reduzir a carga tributária sobre os jogos eletrônicos de 72% para 9%. Olha só que insanidade. Percentual que, segundo a argumentação de Kikuchi, seria similar à dos Estados Unidos, maior mercado de games. E é importante eu falar para vocês o seguinte, existe uma diferença entre você produzir e montar no Brasil. Eu não vou saber explicar exatamente, tá ligado? Mas tipo assim, produzir basicamente é você pegar tudo que você tem aqui no Brasil e fazer aqui no Brasil. Agora, quando você monta, é porque chega as peças do outro país, chega tudo para cá e você pega e monta aqui. O que é diferente, aí tem tributação diferenciada, é um bagulho de louco. Com a questão de tributo, essas coisas, mano, é uma zona aquele bagulho. Não é exatamente isso que eu disse, mas tem a diferença lá, é só vocês pesquisarem aí, porque eu realmente não lembro exatamente o que é. Enfim, dito isso, é importante a gente lembrar o seguinte, que se vai diminuir de 72% para 9%, como era o que eles estavam previstos lá na época ainda, quando eles estavam montando a PEC, essas coisas, já era um bagulho absurdo. Você ia reduzir quase 65% de diferença, mano. E isso é uma coisa muito forte, velho, muito pesada. Porque assim, que nem eu falei para vocês, cara, a gente vive no Brasil, a realidade não é assim. Qualquer coisa que vai reduzir impostos, mano, é muito difícil passar. Mas também vai lembrar o seguinte, a gente vive no Brasil, qualquer merda ou coisa boa pode acontecer do dia para a noite. A gente não sabe o que esperar desse país. Os nossos políticos são uma vergonha. Todo ano é a mesma coisa, toda eleição é a mesma coisa. A gente troca e toma no rabo do mesmo jeito, essa é a verdade. Beleza, Silvio, mas o que de fato a alteração disso vai beneficiar a gente? Vamos colocar aqui uma coisa completamente superficial, só para a gente fazer um cálculo rápido. Se o jogo é previsto para ser colocado no mercado a 100 reais, com a tributação são 172 reais. Com a redução para 9%, você ia pagar 109. E sem nenhum tributo, que eu acho muito difícil de passar, eu acho praticamente impossível. E se passar alguma redução, vai ser mínima. Você teria um número bem melhor para a gente, que é consumidor. Porém, tem outro ponto. E a questão do dólar? Só o valor do dólar é o suficiente para pagar o custo que vem de lá de fora para cá. Calcula aí, o jogo lá fora custa 60 dólares. Isso com a tributação pequena que a gente tem na América. 60 dólares, faz só conversão aqui por real de 5 pau. Olha só o valor que a gente vai chegar. Então assim, basicamente não muda nada. A única coisa que vai mudar é se isso começar a ser produzido 100% nacional. Claro que isso incentiva as empresas, vamos pegar a Sony aí, vai a Sony, Microsoft, Nintendo. Eles estão trazendo as coisas de lá para vender aqui. A produção para eles ficaria mais barato. Então, obviamente, a gente vai pagar bem menos tributos na construção, na montagem de um console aqui. Porque se você pegar 500 dólares que é o console lá fora, fazer por 5, não chega nos 5 mil. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por conta desse maldito imposto. Mano, mas é fora, cara. Quero saber de vocês. Vocês acham que isso vai passar? Será que vai passar? E se passar, quantos você acha que vai reduzir? O que você acha que vai mudar? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que gostaram desse vídeo. Não esqueça de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Temos eles aqui no canal todos os dias da semana. Muito obrigado. Fica com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau.